as atitudes de impiedade, as atitudes de violência, as atitudes de rebelião contra Deus e o sangue dos justos que foram derramados sobre a terra tanto tiveram sede por sangue, tanto amaram derramar sangue, sangue de tantos justos sangue de inocentes, tanto amaram derramar sangue que agora sangue lhes é dado eles tem agora sangue a toda sua volta, as águas putrefatas da vida marinha que morreu e que tornou as águas poluídas, as águas dos mares e agora também as fontes das águas poluídas também devido ao derramamento da terceira taça a retribuição ao desejo de sangue dessa sociedade ímpia associada ao anticristo então vemos aí esta terceira taça, a quarta taça nos é descrita dessa maneira e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que a abrasasse aos homens com fogo consequência então da quarta taça a quarta taça da ira de Deus é derramada sobre o sol para abrasar os homens com fogo e grande calor seria este horror suficiente para trazer arrependimento? não, a nova característica da sociedade humana desta época esta época escatológica e especificamente a época do derramamento da cidadania a cidade da sociedade humana desta época então vemos, diante dessas escatológicas, não há arrependimento mas sim uma atitude de mais ira, mais ódio e mais blasfêmia porque foi nesta condição que eles estão completamente envolvidos. Eles blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Por mais dolorosa que seja a grande tribulação, a maioria das pessoas não virá a Deus. A maior parte seguirá sem arrependimento e sem honrá-lo. Isso leva-os ao arrependimento e à humilhação? Seus espíritos ficam abatidos por eles, e não se arrependeram por isso, e não se arrependeram por isso, e não se arrependeram por isso. Isso é uma reação de um arrependimento e um desacelerado. Com o nome de Deus, e 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 o nome de Deus, essa característica que será manifestada em sua totalidade, é que tem certos conceitos que têm sido propagados, por exemplo, o conceito de rebelião contra Deus, o conceito de rebelião contra a lei de Deus, rebelião contra a escritura sagrada, contra a tradição judaico-cristã, por exemplo. Rebelião e não arrependimento de suas ações, de seus atos. Quando as pessoas, por mais pérfidas que sejam, por mais obscenas que sejam, por mais que cometam coisas reprováveis, reprováveis, mas de uma forma toda ousada, toda audaciosa, ela diz, eu não me arrependo de nada. Quando ela diz, eu não me arrependo de nada, independentemente daquilo que eu fiz, tudo isso é o que eu quis fazer, é o que eu gostei de fazer, e eu continuaria, eu faria mais ainda, eu faria pior ainda. Ou seja, essa atitude de rebelião, essa atitude de insubordinação, está sendo alimentada desde já, está sendo moldada nas características humanas e transmitidas de geração em geração, a partir da criação, da nova forma da sociedade viver, e a partir do grande sistema de propagação, através da mídia, através dos filmes, dos desenhos animados, da música, da nova cultura que está se instaurando. Então, essa sociedade que manifestará essa atitude nessa época escatológica, ela não será construída naquela época, está sendo construída agora. A atitude de rebelião contra Deus, essa atitude irreverente em relação... ... 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 E aí 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 E aí